Mamãe tá dando ceriguela pra ele provar. Tá amando, né, mamãe? É, tá amando tudo. Ai, que gostoso, mamãe. Chegamos aqui numa ilha privativa. Muito louco, aqui é o segundo andar. Olha que bonito. Recife, que lugar maravilhoso, hein? Assim como eu, né? Com certeza. Através da educação, através do empreendedorismo, conseguiu superar todas as adversidades e construir um futuro na vida e mudar o destino, a história e o destino. Exatamente. Bom, vou deixar o amigo empresário que convidou a gente pra passar um tempinho foi Jean Guia Diniza, que é fundador do Instituto Êxito, que eu sou sócio também, e do Grupo Ser Educacional. E aí, amigos, estamos aqui nessa verdade, que criamos ali, que é um superador de adversidade. Marcado aqui, pra quem não segue, ó, teve o Summit de Empreendedorismo do Êxito. Estranteza do Empreendedorismo do Êxito, eu vou deixar marcado. E é tudo de graça, o Instituto do Êxito tem acesso a milhares de conteúdos com vários mentores do Brasil, de graça. Vou deixar marcado aí pra vocês seguirem. E aí, tá bom, tá bom. Bora, Pyong, hein? Opa! Ô, Nini. Pyong Lee, seu filho e sua esposa aqui, curtindo aqui a ilha de Santo Aleixo conosco. Olha o herdeiro aí, bota o herdeiro pra cá. Eu sou o estudador do Instituto Êxito. Eu vou pedir pra ele explicar um pouquinho melhor, que a gente falou rapidinho ontem, sobre isso. E, bom dia. Hoje estamos voltando. Bom dia, com essa vista maravilhosa, aqui na praia de Muro Alto. Como eu falei pra vocês, estou na casa do Jangue, que é um amigo, empresário. Então, estou aqui com o Jangue, ele vai falar um pouquinho sobre o Instituto Êxito. E aí, amigos? Em primeiro lugar, quero agradecer a presença do amigo Pyong aqui em casa. O Instituto Êxito foi um instituto que nós criamos, eu e mais dezenas de empreendedores. E Pyong é patrão online, gratuitos. Mais de 400 cursos na nossa plataforma, mentorias, palestras inspiracionais. Se você quiser ter acesso aos nossos produtos gratuitos, basta entrar no site www.institutoexito.com.br Para ajudar os jovens carentes, os jovens de escolas públicas, a empreender. Em primeiro lugar, na vida, porque antes de empreender nos negócios, a gente tem que empreender na vida, temos que acreditar em nós, e depois nos negócios. E a gente faz isso através de uma grande plataforma de cursos. É isso aí, um beijo no coração. Está simples, está fácil, não tem mais desculpa. É de graça, então qualquer um pode acessar. E tem vários mentores para você aprender tudo o que precisa para fazer sucesso, empreender na vida, empreender nos negócios. É isso aí. Segue aí. Mamãe está dando ceriguela para ele provar. Está amando, né, mamãe? Ele está tomando tudo. Ai, que gostoso, mamãe. Não, 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 não.